Conversa com o meu povo A Nova Jerusalém Faz parte da vida do cristão esperar o melhor Enxergar as luzes do futuro Construir o dia a dia com os valores do reino de Deus Sem se cansar Recomeçando sempre Ainda que sejam frágeis suas mãos E trôpegos os seus passos Olhamos para a realidade de olhos abertos Positivamente ansiosos Por descobrir os rastros da ação do Espírito Santo Que sempre nos precede E lutamos para oferecer à humanidade em qualquer época O que sabemos existir de melhor Nos possibilitem confrontar modelos Equilibrar atitudes Moderar as tendências que estão dentro de nós mesmos É bem verdade que a história da humanidade Assistiu inúmeras discriminações injustas Por causa de raça, cor, religião, condição social Ou outros motivos Mas muitas vezes A justa busca da superação das mesmas Estabelece um círculo vicioso Gerando novas e intermináveis divisões entre pessoas e grupos Quanto mais crescem as reivindicações Mais aparecem manifestações de egoísmo Parece-nos estar envolvidos No novelo interminável Pois bem Deus Que é a perfeição eterna Quando criou o mundo Fez o homem e a mulher A sua imagem e semelhança Diz a palavra de Deus Ele os criou Homem e mulher Os dois gêneros Imagem e semelhança Inteligência Liberdade Comunhão de amor São os valores São os valores Da mais íntima intimidade Na família eterna Que nossa fé cristã Professa Santíssima Trindade E neste final de semana Celebramos justamente A solenidade Da Santíssima Trindade Um só Deus verdadeiro Em três pessoas iguais Em sua divindade E distintas Tanto que afirmamos Que o Pai é Deus O Filho é Deus O Espírito Santo é Deus Desde toda a eternidade Ser Deus é amar infinitamente Sair de si mesmo Pois o Pai ama E gera o Filho O Filho ama E é gerado pelo Pai O Espírito Santo É o amor do Pai e do Filho Difícil de entender Pode alguém afirmar Mas decisivo Para conhecer A estampa Com a qual fomos Pensados e amados Para existirmos Neste mundo Como imagem E semelhança De Deus As tentativas De reinventar O ser humano Sem referência A Deus São fadadas Ao fracasso A frustração Sim No acolhimento Do fato De termos sido Criados Para amar E sair de nós mesmos Está o caminho Para a plena Realização Humana Na Santíssima Trindade O Pai Criador O Filho Redentor E o Espírito Santificador Vivem num perene Relacionamento De amor Que pode atrair E provocar Gestos E atitudes Novas Também Em nosso tempo Afinal A trindade De Deus Foi revelada Por Jesus Cristo A nosso favor Conhecer a intimidade De Deus É para que nós Vivamos aqui na terra Segundo este modelo Jesus afirma Constantemente Seu relacionamento Com o Pai do céu De quem quer Realizar a vontade De onde veio E para onde vai É o Pai Que sabe tudo E é com o Pai Que Jesus Se encontra Continuamente No silêncio Da oração Linguagem Da trindade De Deus Na hora decisiva Quando o homem Verdadeiro Que é Jesus Experimenta a agonia A dor E o abandono É nas mãos Do Pai Que se entrega Quando o Pai Toma a palavra Nos evangelhos É para afirmar Que Jesus É seu filho amado A quem todos Devem ouvir Ele o glorificou E haveria De glorificá-lo De novo E o Espírito Santo De Deus Quem conusa A humanidade A plena verdade A plena verdade Que procede Do Pai E do Filho Acompanha a igreja Para esclarecer Tudo No correr Dos tempos Inclusive Para superar A dificuldade Que temos Na compreensão Deste modelo De vida Sim Em Deus Está o relacionamento E a saída De si Para amar Criar Salvar Santificar Quem quiser Salvar a sua vida A perderá Quem perder A sua vida Por causa de mim A encontrará É a proposta De Jesus É a vida Da trindade Vinda Aqui à terra É um modo De relacionamento Que tem O seu modelo No céu Mas é feito Também Para a terra Propostas exigentes Mas libertadoras Afirmar O valor Da outra pessoa Amar E servir Olhar Ao nosso redor Para ver As necessidades Dos outros Usar Criatividade Para propor Soluções Aos problemas Sociais Cumprimentar Primeiro Ouvir Esvaziar-se De si mesmo Para dar espaço Aos mais sofredores Incluir Não discriminar Mas como eu comecei A nossa reflexão Pode brotar Em seu coração Uma pergunta Qual é a diferença A diferença É Da raiz É que o primeiro passo Cabe a cada um De nós Na perspectiva cristã A novidade É que a competição E a concorrência São justamente Por sair De si mesmo Quem vai amar Primeiro Quem vai dizer Bom dia Primeiro Quem vai Perdoar Primeiro Quem vai ao Encontro dos outros Quem está Mais disponível Ah Isso aqui é vida Da trindade É vida digna Que pode transformar O mundo Talvez Alguns pensem Nem todos Entendem Dessa forma A vida Tenhamos sim A coragem Para apresentar A nossa proposta Não só com palavras Mas com testemunho É Justamente Essa proposta Cristã E sabemos Que ela pode Não só Contribuir Para que o mundo Seja melhor Mas estamos Convencidos De que a única Possibilidade De desatar Os nós Da existência Humana Trata-se Nada mais Nada menos Do que Viver Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Permaneça Conosco Daqui a pouco Continuamos A conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Nessa véspera Da festa Da Santíssima Trindade Caríssimo irmão Caríssima irmã Há poucos dias Corpus Christi Sorenidade do corpo E sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Depois No dia 7 de junho Celebraremos A sorenidade Do sagrado coração De Jesus Três celebrações Que ainda nos mantém O coração Neste clima De festa Depois Entramos Naquele cotidiano Do dia a dia Da vida Da igreja Para Fermentar Com o evangelho Nosso trabalho Nossa vida de família Nosso relacionamento Com as pessoas O nosso convite É a participação Em acontecimentos De grande importância Neste final de semana O grupo de oração Do texto dos homens Faz o seu encontro Arquidiocesano Amanhã Em Marituba No colégio Tereza Dávila E nós queremos Convidar Todos aqueles Que participam Do grupo de oração Do texto dos homens Nas diversas paróquias Todos sabemos Que se trata De uma das iniciativas Mais bem sucedidas Quase todas As nossas paróquias E espero Que cheguemos A todas Tem o grupo De oração Do texto dos homens E nós desejamos Que efetivamente Chegue a todos Os recantos Essa iniciativa Que tem produzido Muitos frutos De santificação De participação Na igreja Para os homens Nas diversas paróquias De nossa Arquidiocese Amanhã Amanhã acontece O vigésimo Primeiro Congresso Arquidiocesano Do apostolado Da oração A partir das oito horas Lá no hangar E eu celebrarei A santa missa Às onze e meia No encerramento Deste Magnífico Congresso O apostolado Da oração É uma das Realidades Mais importantes Significativas De nossa Arquidiocese Um grande abraço Para a coordenação Do apostolado Da oração O desejo Que amanhã Seja um verdadeiro Cenáculo De oração De testemunho De vida De entrega De fitas De insígnias Do apostolado Da oração Como acontece Cada ano E ali Quem participa Do apostolado Volte para sua paróquia Para sua comunidade Fortalecido Nessa Experiência Do congresso Para dar testemunho De nosso senhor Jesus Cristo Para cultivar Esta consagração Ao coração De Jesus Portanto Um grande abraço A coordenação Do encontro Ao nosso querido Padre José Gonçalo Que é o Assistente eclesiástico E que faz Com muito capricho Esse trabalho Amanhã A partir das oito horas No hangar E eu celebrarei A santa missa De encerramento Deste encontro Da Do apostolado Da oração Do congresso Do apostolado Da oração Neste final de semana Hoje dia 25 E amanhã Todas as coletas Das santas missas E outras celebrações Que se realizarem Em nossas paróquias E comunidades Tem a coleta Destinada A todas as atividades Da jornada mundial Da juventude Um gesto de amizade De carinho Todos nós Nas santas missas Deste final de semana Levaremos a nossa Contribuição E já Na próxima semana Todas as paróquias Enviem o resultado Dessa coleta O resultado total Da coleta Para a arquidiocese Que vai fazer a divisão Da utilização De acordo com a norma Que veio da CNBB Portanto Neste final de semana O nosso gesto De carinho De dedicação E de responsabilidade Com a realização Da jornada Mundial da juventude No próximo Mês de julho De 23 a 28 de julho No Rio de Janeiro Com a presença De muitos jovens Do mundo inteiro De Belém Passam de 3 mil Jovens Que vão participar Nós estaremos lá Dom Theodoro Dom Vicente E eu E é claro A presença Que vai chamar A atenção De todos É a presença Do Santo Padre Papa Francisco Que vai viver Aqueles dias Em nosso país Lá no Rio de Janeiro Portanto O convite É que todos Participem bem É claro Que é necessário Reforçar E por favor Leiam Na voz de Nazaré Os horários Das celebrações De Corpus Christi Este ano As processões De Corpus Christi Serão feitas Nas regiões Pastorais Farei a primeira A celebração Bem cedinho E depois farei Uma das últimas Celebrações Dom Vicente E Dom Theodoro Cada um deles Fará duas celebrações Então nós temos Seis Celebrações De Corpus Christi Duas para cada um Dos bispos Eu celebrarei Eu celebrarei As sete da manhã Na catedral E logo em seguida A processão Eucarística Com a participação Das paróquias Da região Santana É muito importante Que todos Se movimentem Todas essas paróquias Para participarem Desta nossa Belíssima Processão De Corpus Christi Seis processões E o louvor Eucarístico A presença O amor de Deus Quantas pessoas Estão Se envolvendo Também para enfeitar As ruas E para criar A participação E homenagem A Jesus Sacramentado Próxima quinta-feira Dia 30 De maio Algumas perguntas Que as pessoas Nos mandaram Juscelia Ataíde Do bairro Sacramenta Eu me casei Na igreja evangélica Meu casamento É aceito Pela igreja católica Veja só Se você É batizada Na igreja católica E se casou Na igreja evangélica Houve uma Irregularidade Porque Para se realizar Esse casamento Numa outra igreja É necessário Que a pessoa Tenha Uma licença especial Que se chama Dispensa da forma Do sacramento Na igreja católica Para dar o reconhecimento Sacramental Aquela união Que aconteceu Numa outra igreja Eu peço A você Juscelia Que procure o seu paroco Padre Joel Para conversar Sobre a situação Ele vai descrever Com serenidade Com serenidade Com paz Márcia Valente Do Tenoné Queria que o senhor Falasse Sobre a relação Que a igreja católica Carismática Tem com a igreja Católica apostólica Romana A nossa igreja Nós vivemos Como cristãos católicos Um princípio De liberdade Religiosa Mas Nós precisamos Saber O que é O que Este grupo Que se chama Igreja Católica Carismática Este grupo Não tem Nenhuma Identificação Com a igreja católica Ao contrário É um grupo dissidente Que não tem Relacionamento Conosco E portanto É bom saber Que os sacramentos Celebrados Neste grupo Não são sacramentos Reconhecidos Pela igreja católica É necessário Portanto Que as pessoas Estejam Bem atentas Que as pessoas Verifiquem Aquilo que está Acontecendo De forma A que Não se deixem Enganar Uma vez Eu dei Essa explicação E veio A reação De um ministro Desse grupo Religioso Eu Com todo respeito Mas é bom Que cada um Diga o que é E a que veio Então Que nós Não nos enganemos Porque Usa-se O nome de católico Mas não significa E não são Efetivamente Igreja católica Apostólica Romana É um outro Grupo religioso Criado Não sei bem Os detalhes Sei que foram Criados por aqui Mesmo E tem Pelo menos Mais um Grupo Criado por esta Nossa região Mas não tem Identidade Não tem Comunhão Com a igreja Católica E as pessoas Que frequentarem Estão Irregulares Com relação A sua fé católica É bom Que todos nós Tenhamos essas coisas Muito claras Uma pergunta Que vem lá Do Jurunas Paula Campello O senhor falou Sobre indulgência O que significa Na minha prática De vida católica E o que representa Quando a gente Faz o mal Quando pecamos E nós todos Somos pecadores Sabemos que o pecado Ofende a Deus E tem também Suas consequências Prejudica o corpo De Cristo Que é a igreja E nós temos Então a pena Temporal A responsabilidade Que temos Pelo mal Que foi feito Nós recebemos A absolvição Do sacramento Da penitência Mas fica esta Responsabilidade Chamemos assim A indulgência É o perdão Dessas consequências Do pecado Igreja Pelo chamado Poder das chaves Pode dar Também esse perdão Significa o que? Que aquela pessoa Responsabilidades Que depois Ela deveria assumir Naquela purificação Chamada Purgatório Então elas são Perdoadas Da parte De nosso senhor Através Do ministério Da igreja Através de gestos De orações De palavras Que são ditas Pelo Papa Pelos bispos E é muito bonito Quando a gente Busca essa indulgência Essa indulgência plenária Por exemplo Neste ano Nós temos a indulgência plenária Quando a pessoa Faz a visita A nossa catedral Ou ao santuário A basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré Ou então Na festa Dos padroeiros Ou padroeiras Das diversas paróquias Durante o ano da fé Como coube ao bispo Legislar a respeito disso Então nós determinamos Que assim acontecesse Na nossa arquidiocese Fernanda Campelo Do Tucunduba Como estão os processos De beatificação De Dom Eliseu Corole E Frei Daniel De Samarate Ambos viveram Em nossa terra Muito obrigado Pela pergunta Fernanda O processo De Dom Eliseu Corole É de responsabilidade Da diocese De Bragança Do Pará E esse processo Está caminhando E se eu entendo bem Esse processo Já está em Roma Para todo o desenvolvimento E verificação Daquilo que foi feito De depoimentos E de pedidos Etc O processo De Frei Daniel De Samarate Eu perguntei Aos capuchinhos Porque não é um processo Que foi montado Pela arquidiocese De Belém Mas Pela ordem Dos capuchinhos Portanto Não depende Mais Aqui do Brasil Mais da ordem Dos capuchinhos Lá em Roma Então Este processo Está correndo lá Mas A ordem dos capuchinhos Não tem uma notícia Recente Aqui as autoridades Dos capuchinhos Aqui no Brasil Não tem uma notícia Recente Da etapa Em que se encontra Este processo Mas já está em Roma Para Para se verificar Realmente O que acontece Na história Dessas figuras Que marcaram Tanto A nossa região O nosso estado Portanto Vamos rezar Para que esses processos De beatificação Sejam levados adiante Eu não posso Responder mais Do que isso Porque são processos Que foram feitos Pela respectiva Ordem Dos capuchinhos No caso Do Frei Daniel E Pela Diocese de Bragança Do Pará Que tem a responsabilidade Justamente Porque Dom Eliseu Foi bispo Daquela Diocese Luiz Alberto Vasconcelos Do Guamá Tenho dúvidas Sobre os ritos Da igreja Rito tradicional E o que praticamos Hoje Qual a diferença E por que mudou Essa expressão Não é muito Correta Luiz Igreja tradicional A igreja É sempre a igreja E ela tem A sua responsabilidade Litúrgica O concílio Vaticano II Determinou A realização Da reforma Litúrgica E essa reforma Foi feita Com muito carinho Com muita dedicação A partir De um decreto Da decisão Do então Papa Paulo VI Foi feita A reforma Do missal Dos ritos Dos sacramentos Tudo isso Foi feito Com muito Cuidado Com muito apuro Com muita dedicação A última Edição Do missal Em latim Do rito Romano Porque o nosso É o rito Romano Também Tinha sido Feita em 1962 Com reformas Sob a autoridade Do papa João XXIII Anteriormente Nos anos 50 O papa Pio XII Já tinha feito Toda a reforma Da semana Santa Por isso No correr Dos anos Dos anos Sempre Aconteceram Mudanças Acréscimos Eventuais Correções Na linguagem Desde A época De São Pio V Que foi aquele Que tinha feito Esse missal Que muita gente Chama de tradicional E até E até Ficam Usando De uma forma Inadequada A missa Tridentina Não existe Missa Tridentina Existe A missa Da igreja Católica Apostólica Romana E vejam só Qual é o caminho Que foi utilizado Tínhamos um rito Do missal De 1962 Do missal Do papa João XXIII Se alguém quiser conhecer Eu tenho esse missal Em casa Uma edição até Muito bem feita Recente Então nós temos Esse missal Feito em 1962 Que o então Papa Bento XVI Confirmando algo Que já tinha começado Com João Paulo II Deu a permissão De que as pessoas Que assim desejarem Onde houver Essa celebração Com o chamado Rito Extraordinário Não se trata De um outro rito Não se trata De uma outra igreja Portanto Não é igreja tradicional Igreja nova É a igreja católica Que tem Um rito Ordinário Um rito comum Da Santa Missa E tem o chamado Rito extraordinário Onde as pessoas Utilizam Os sacerdotes Utilizam a língua latina Celebram a Santa Missa Voltados para o altar E como já era tradicional Na igreja Quanta gente se santificou Foi para o céu Foi para o céu feliz da vida Com essas celebrações Da Santa Missa Mas é interessante E durante E durante esses quatro séculos Depois do concílios Depois do concílio de trinta Ele pediu Ele pediu Ele pediu que muitas coisas Da própria liturgia Fossem adequadamente Adaptadas Às culturas Às várias situações O uso da língua De cada lugar Então não diminuiu O valor Da missa De forma alguma Hoje nós temos Dois ritos Portanto Há grupos de pessoas Que querem participar Dessa missa No chamado Rito extraordinário Que acontece Cada domingo Às 11 horas Aqui em Belém Para quem quiser participar Na igreja do Rosário Em todas as paróquias Também na igreja do Rosário Ali se celebra Normalmente A Santa Missa Segundo o rito comum O rito ordinário Que é chamado também Missal de Paulo VI E o missal Cuja nova tradução Em português Eu faço parte Da comissão Que trabalha Daqui a uns dois anos Teremos então Esta nova tradução Mas vai mudar o que na missa? Nada Somente A correção Da tradução E acréscimo De vários textos Que enriquecem A nossa liturgia É a beleza Da vida da igreja Desejando Que todos tenham Um final de semana Muito feliz Pedindo que Agradeçam comigo Pelo dom da minha vida Amanhã eu celebro Essa gratidão A nosso Senhor No meu aniversário E desejo que Ele mesmo Abençoe a você E a sua família Desça sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto